O Fixo Boni renovou com a Soeva e continua atuando no futsal em 2018. Este ano, Boni chegou a falar sobre a aposentadoria, mas para o bem do time, os planos mudaram e o jogador fará sua quarta temporada no próximo ano. 37 anos, a gente tinha esse projeto, essa intenção de ser o último ano, mas as coisas foram acontecendo, graças a Deus foi tudo dando certo, principalmente com relação a Soeva nos campeonatos. Eu tinha essa possibilidade, foi uma decisão difícil, mas em decisão com ela, com a minha família, renovei o contrato com a Soeva e vou jogar em 2018. O Fixo foi responsável por marcar o único gol da Soeva contra o Joinville, no primeiro jogo das finais, e fala sobre a evolução do time. E a Soeva cresceu, desde o momento que nós chegamos, que eu cheguei aqui em 2015, foi uma trajetória de crescimento. A gente está carente de título, passou da hora, a gente está chegando, buscando, mas o título mesmo, levantar a taça, está sempre batendo atrás. Essa é a expectativa dos dois lados, mas para o time de Venâncio Aires, que chega a final pela primeira vez, levar o título teria um sabor especial. O título é coroa, principalmente a equipe da Soeva. E com a união que está o grupo, com esse ar positivo que a gente está vivendo esse ano, com certeza virá o título. Mas o Fixo ainda não esqueceu a ideia da aposentadoria. Aposentadoria, isso daí eu acho que vamos pensar para 2019 agora. Soeva.